Boa noite, gente. Quem já tá por aí, já estamos ao vivo. Olá, Newton, Jean. Quem já tá por aí, manda um oi pra gente, avisa aqui pra gente saber quem tá aí. Já estamos vendo aqui vocês online, mas manda um oi pra gente, manda de onde você tá falando, pra gente saber de onde você é. Tivemos alguns probleminhas técnicos que acontecem, então, pra quem tava esperando, né, que a gente tinha combinado aí às oito horas, deu alguns probleminhas, caiu energia, mas estamos aqui, a gente insiste e volta, e já estamos aí. Tainara, Adriana, Adriana também, Charles, boa noite, boa noite, Jaqueline. Muito bom, muito bom que vocês estão aqui com a gente. Manda de onde você é, pra gente saber de onde você tá falando, é sempre muito bacana saber de onde vocês estão falando. A gente sabe que tem aí pessoas espalhadas aí por todo o Brasil. E manda pra gente também, por favor, se você tá ouvindo bem, se você tá vendo bem, pra gente saber. Boa noite, Diana, Adriana, Adriana de Ubatuba, outra Diana de Anápolis, Goiás, muito bom. Adoro esse pedacinho lá de vocês. Tenho família em Pirinópolis, adoro aí essa região de vocês, muito bom. Tainara, Caratinga, Minas Gerais, São José dos Campos, Tocantins. Charles mandou que o áudio e os vídeos estão muito bons. Ótimo, obrigada, Charles, pra gente, é sempre bom saber aí se vocês estão vendo bem. Júlia de Registro, Vale do Ribeira. Muito bom, muito bom, gente. Sempre muito legal ver vocês aí de todos os lugares do Brasil. E boa noite, então, boa noite pra todo mundo que tá entrando. E hoje a gente vai ter aí uma aula muito especial. Nosso tema da aula de hoje, né? Gestão de Resíduos, Fatos e Míticos. A gente vai receber uma pessoa muito, muito, muito bacana e muito especial que é especialista nesse assunto, que é o professor Alexandre Aguiar. Ele já tá aqui comigo, daqui a pouco ele vai entrar. Vou pedir pra ele se apresentar um pouquinho melhor pra vocês também. Mas ele já deu aula em várias graduações, em MBA, em pós, enfim. E já tem aí uma caminhada nesse assunto. E também em auditoria. A gente tava conversando, na verdade, vocês... Um dos assuntos que vocês mais pedem aqui pra gente, né? Que vocês mais mandam mensagens pra gente é sobre resíduos. E a gente resolveu, então, trazer um especialista nesse assunto. E eu tava conversando com o professor Alexandre sobre os livros que ele já ajudou a escrever. Então, ele é coautor do livro da Política Nacional de Gestão de Resíduos Sólidos. Um dos capítulos é dele. O Saneamento, Saúde e Meio Ambiente também, que um dos capítulos é dele. E mais alguns outros dois livros aqui que não são especificamente de resíduos, que é o curso de Gestão Ambiental e Gestão Empresarial e Sustentabilidade. Ele também é coautor desses livros, com uns capítulos que estão até marcadinhos aqui. Daqui a pouco, quando ele já entrar aqui com a gente, a gente pode pedir pra ele falar um pouquinho mais sobre isso e se apresentar um pouquinho melhor. Mas, resumindo, a gente tava conversando sobre esses livros e conversando sobre o assunto de resíduos. E eu falei pra ele, professor, você não topa vir com a gente fazer uma aula ao vivo lá pro canal, pro pessoal do MAP, e trazer um pouquinho desse conteúdo todo, dessa bagagem toda que você tem aí pra compartilhar com o pessoal do MAP. E ele topou, estou muito feliz de apresentar ele aqui pra vocês e que ele compartilhe um pouquinho da experiência dele aqui no online. E, muito bom, boa noite aí pra todo mundo que tá entrando. Fernanda, Sérgio, Adriana, Zeca. Olha, gente, de vários estados diferentes. Muito, muito, muito legal ver vocês por aqui. E, então, vamos pra ir pra nossa aula, né? Já o pessoal aí assistindo a gente. A aula ao vivo, 29 pessoas aqui com a gente agora, nesse momento. e a nossa aula de hoje com o tema, gestão de resíduos fatos e mitos. E tem um prazer enorme, eu vou pedir pra vocês receberem com muito carinho, muita energia, o professor Alexandre, que tá aqui comigo já. E, se você puder abrir aí a câmera pra gente, professor. Tô aqui. Uma alegria. Muito bom. Professor, um prazer imenso receber você aqui na MAP. Mas era meu. Nossa, é uma honra poder participar. Pra mim é novidade aqui, essa coisa também de live, de sala ao vivo, online. Não tô acostumada com isso, não. Vamos ver como é que eu me saio hoje. Maravilha. Inclusive, gente, isso é um ponto bem importante. A gente falou com o professor, e o professor falou, nossa, agora, anos da aula no presencial, como é que vai ser no online? Falei, fica tranquilo, que o pessoal do MAP é muito bacana, e eles vão te receber com muito carinho, eu tenho certeza. E, então, mandem aqui mensagens e vibrações positivas, que a aula com certeza vai ser incrível. E agora a gente tem os dois online, eu queria saber de vocês. Tá tudo bem o áudio? Porque eu coloquei o fone pra gente não ter interferência, mas mandem aqui pra gente como que tá. Francis, que bom te ver por aqui, é sempre bom ver rostinhos conhecidos, alunos. Muito, muito bom. Mas, professor, pra gente começar aqui a nossa aula de hoje, que eu sei que você preparou um conteúdo aqui pra gente, no final, como que vai funcionar, né, gente? A gente vai ter uma rodada de perguntas e respostas, mas o professor, muito, gente, já preparou um conteúdo aqui pra compartilhar com vocês, e eu vou pedir, então, pra você se apresentar um pouquinho e contar um pouquinho dessa trajetória. E, gente, a gente tá um de frente pro outro, o pessoal tá falando que tá dando um pouquinho de eco, eu vou fazer o seguinte, eu vou desligar o meu fone e eu vou desligando e ligando e eu acho que eles escutam por aí, ó. Se eu fizer o seguinte, vamos ver. Se a gente fala assim, dá tudo bem? Vocês escutam bem? Se ficar... Eu também desliguei o meu alto-falante aqui, só pra ver se não dava mais a interferência. Mas os dois agora... Nós dois estamos com o áudio aberto e, por favor, me falem se tá tudo certo. Ótimo. Estão falando que o áudio tá ok, mas se a gente desliga os dois, a gente não se escuta, né? Então, a gente não sabe se... Mas tá tudo bem. Então, qualquer coisa, eu tô acompanhando aqui o chat também, mandem aqui pra gente, pra gente saber como tá o chat de vocês. Mas o pessoal falou que já melhorou, que tá tudo certo, que tá tudo ótimo. Maravilha! Então, vamos lá. Obrigada, gente, pelo ok aí de vocês. Ah, a Diane também aqui com a gente, também a Luna. Adoro, adoro ver os rostinhos conhecidos. Mônica também. Gente, então, professor, por favor, seja muito bem-vindo e... Legal. Pode se apresentar. Obrigado, Fernanda. Bom, quem me conhece, eu sou o Alexandre, sou engenheiro químico de formação, na verdade, lá atrás, eu não existia engenharia ambiental. tá aí, né? Talvez você precise ligar o seu microfone pra fechar o seu microfone. E aí, vou fechar o seu microfone. É isso. Bom, bom, então, eu tava falando que eu sou engenheiro químico de formação, porque na época não tinha engenharia ambiental, né? Eu sempre quis trabalhar com as coisas do meio ambiente e tal. Eu queria ser engenheiro pra projetar equipamentos de controle de poluição, né? Tratamento de água, tratamento de esgoto, tratamento de emissões atmosféricas, isso é o que eu queria fazer, né? Depois a gente descobre que as coisas não funcionam, não é só por falta de tecnologia, mas às vezes é por falta de vergonha na cara mesmo, né? E aí eu fui pesquisar mais e começar a trabalhar com essa coisa de gestão ambiental, né? Fiz mestrado e doutorado na área de saúde pública, trabalhei muito, trabalhei um tempo em fábrica, trabalhei um tempo, teve bastante muitos anos, e até hoje ainda trabalho, né? Como consultor, como auditor de sistema de gestão do ISO 14001 e de ambiente de saúde e segurança também. E aí, e esse tema de resíduos sempre me acompanhou, né? Porque desde que eu trabalhava lá atrás na fábrica, sempre fui responsável pela parte de resíduos, aí fui fazer um mestrado com resíduos, aí fui dar aula, né? Dava aula de resíduos também. E aí eu comecei a mexer também com auditoria ambiental, sistema de gestão, isso foi permeando a minha vida, mas resíduos nunca largou de verdade. Eu tenho demanda para trabalhar com resíduos, para dar aula de resíduos. Então, e é um assunto que eu gosto muito. Eu acho fascinante. Estou dentro toda vez que me chamam. E pode contar um pouquinho para a gente o que... Bom, esse livro aqui é um livro que foi editado pelo professor Aline Felipe Júnior, que é o meu libertador, mestrado do outro lado. e o capítulo que a gente escreveu aqui é exatamente um capítulo sobre... Aqui não sei se vocês estão vendo espelhado, ou se vocês estão vendo espelhado. Não, está tudo certo? É, porque eu vejo espelhado aqui no livro. Mas é Resíduos Sólidos, Características e Gerenciamento, que é um capítulo sobre um geralzão de resíduos, tem a classificação, as etapas básicas de gerenciamento, de acondicionamento, coleta, transporte, tratamento, assinação final, dos vários tipos de resíduos. É um bom resumo. Esse aqui já é um livro sobre, especificamente sobre a política nacional de resíduos sólidos. um dos editores aqui é o José Valverde Machado Filho, que a gente conhecia, conhecido nosso, também o deputado Arnaldo Jardim, que foi o relator da lei, ele é um dos organizadores. E o capítulo sobre gestão integrada de resíduos sólidos, que foi escrito aí pelo professor Aline Felipe Júnior, eu, professor Daniel Luzi e o professor Armando Borges Castilhos. Outros assuntos que eu trabalho também, como eu sou auditor também de certificação, o pessoal sempre escreve, pede para eu escrever sobre auditoria. Então, nesse livro aqui, que é o curso de gestão ambiental, também editado pelo professor Aline Felipe Júnior, professor Marcelo Romero, professora Júlia Bruna. O capítulo sobre auditoria ambiental, que é o capítulo que eu escrevi, também com o meu orientador, professor Aline. E ele tem uma abordagem um pouco conceitual com as aplicações de auditoria, para que a auditoria serve e tal, e tem um pouco de abordagem prática também para quem o conhece. Claro que não é um curso completo de auditoria, mas é bem bacana. E esse sobre gestão ambiental empresarial, é o livro mais novo, também é editado pelo professor Aline Felipe Júnior, pelo Carlos Siossi, e pelo Waldir Fernandes. E o capítulo sobre gestão de recursos humanos para sustentabilidade, então é o capítulo que eu escrevi. Entre as várias coisas que eu dou aula, também já dei aula no curso de recursos humanos, aproveitei que eu estava no curso e fiz uma coletânea interessante, de tanto um pouco de perspectiva de carreira, mas o perfil que tem que ter o profissional de recursos de sustentabilidade, questão de trabalhar com problemas complexos, a questão de ter os valores, de casar os valores do profissional com os valores da empresa. Então, uma série de temas bacanas que trabalham nesse capítulo, né? Maravilha! Muito obrigada! E percebem, gente, a gente estava conversando, eu falei, por favor, você precisa vir compartilhar um pouquinho do seu conhecimento aí com a nossa rede do MAP. Então, recebam ele com muito carinho, aproveitem para fazer as dúvidas de vocês e mandar diretamente para o professor, que vai ter uma rodada aí no final das perguntas e respostas. Então, já preparem as dúvidas de vocês. Se vocês forem mandando ao longo da aula, ao longo da transmissão, às vezes, se você pergunta se fecha, porque são muitas mensagens aqui no chat. Eu vou pedir para vocês anotarem e mandarem no final para a gente trocar essas mensagens. Combinado? Então, nossa aula ao vivo, gestão de resíduos, fatos e mix. Professor, por favor, tudo o seu. Legal. Bom, a ideia de trabalhar com a questão de fatos e mix, é que tem assuntos muito prementes. Então, sempre na mídia, a gente volta e meia fala que essas condições, que são os problemas que a gente recebe, a coletiva seletiva, que funciona, que não funciona. E a gente é turma muito. A gente tem um problema, a cidade é suja, o que é direito que não funciona, as pessoas deviam recifrar mais. Mas, na verdade, tem coisa funcionando, tem coisa bacana já. Então, a ideia aqui não é ficar fazendo só reclamação, não. Vamos botar um pouquinho das coisas que estão funcionando direitinho. Claro que é bacana a gente conseguir falar da economia circular, é um conceito que tem tudo a ver com recifagem, com os materiais e tal, e está muito na parte da legislação nova. A gente fala da Cúlpia Nacional de Recife Históricos, que é uma lei que tem nove anos, e para uma lei é uma lei nova. A economia está na base, o que a lei propõe. Eu falo um pouquinho disso também. E falo um pouquinho da lei. A lei demorou muito para a gente conseguir uma lei nacional, a receita de resensórios no Brasil. A gente trabalha com resíduos, que ficou muito bom tempo. Ela saiu, claro, para a perfeita, e ela traz um tanto de novidade, um tanto de coisa que a gente já sabia, que era antigo, que existiam em outros lugares. Traz a coisa de acabar com os lixões, traz uma ideia que para nós aqui no Brasil é nova, que é uma coisa logística reversa. Então, vou fazer um caralho de sistemas, trazendo alguns fatos que são importantes, que não sabemos, e algumas ideias que às vezes estou chamando de níveis, são coisas que às vezes as pessoas acham que é de um jeito e na verdade é bem assim. E aí eu vou colocar algumas coisas um pouquinho de opinião também. Acho que é importante a gente, não só o conhecimento, mas a gente que é profissional da área, tem que ter opinião também, porque tem coisas que não são tão objetivas. Professor, só um minutinho, o pessoal está falando que está dando probleminha no áudio, provavelmente porque está com a questão da internet. Eu vou pedir o seguinte, você desligar o seu áudio, eu vou abrir o meu, porque daí você usa o áudio no meu computador. Ok. Ok. Vamos testar? Gente, ver se vocês estão ouvindo, vendo se eu saio. Está tudo certo? Vocês estão vendo o professor e ouvindo? E agora eu estou falando, vou falar, não está mais no meu microfone aqui. Mas dá para ouvir direitinho? Show. Mandem aqui, gente, por favor. Tem um delayzinho para chegar as respostas para a gente. Mas mandem aqui se vocês já estão ouvindo agora. Ok, ok, melhorou. Show. Então vejam, resíduos daquilo que eu falei. Para mim é um assunto interessante, espetacular, instigante e aí a gente vai falar um pouco desses fatos e mitos. Claro, no tempo que a gente tem, dá para falar de tudo. Eu estou, em um momento, dando um curso de resíduos que a carga total é de 60 horas. Uma instituição. Então tem assunto para caramba. Bom, a primeira coisa que eu queria mostrar é assim. Fato. A geração de resíduos está aumentando. Isso é conhecido. E a geração de resíduos aumenta, por exemplo, porque aumenta a população. Então aqui, esse gráfico, ele mostra um pouquinho a quantidade de resíduos, milhões de toneladas, que é gerada. Por exemplo, aqui, essa linha verde, é a linha dos Estados Unidos. Está aumentando. Aqui no nosso pedaço, na América Latina, também está aumentando. E ele aumenta, não só o total de lixo gerado, aqui já é um gráfico, olha só. Não está aparecendo a tela, você precisa compartilhar a tela para eles. Não está aparecendo? Tem que clicar aqui no share. Babada minha, olha só. aqui. Agora, não, mas eu não sei se eu compartilhei o certo. Vamos ver. Deixa eu te ajudar. Epa. Você só precisa abrir aqui, compartilhar a tela. Agora está. Agora está. Agora. olha só. Eu tinha mostrado primeiro esse gráfico aqui, mostrando que o consumo de, a geração de resíduos, nos vários lugares do mundo, está sempre aumentando. Então, o dado da Ásia, que não tem ao longo do tempo, vai ser ver que na União Europeia, os 27 países da União Europeia, nos Estados Unidos, na América Latina e no Caribe, é um movimento de aumentar a quantidade de resíduos. E ele aumenta não só a quantidade total, que é aqui nessa linha vermelha, mas aumenta também o por habitante. Cada pessoa, as pessoas estão cada vez mais individualmente, também gerando mais lixo. Isso tem a ver também com o consumo. A gente está consumindo cada vez mais recursos, vai no supermercado, compra coisa, compra coisa para o embalagem. Tem muitos países em que as condições de vida estão melhorando, e as pessoas com melhor condição de vida, acabam também comprando mais, e tudo isso gera mais lixo. E também é fato, quem ganha mais dinheiro, também gera mais lixo. Então, esse aqui é um gráfico que a gente tem. Para vários países, aqui embaixo, a quantidade de resíduos que é gerado por pessoa por ano, então, se a gente procurar aqui, o Brasil, nós estamos aqui gerando mais ou menos uns 300 quilos de lixo por pessoa por ano. Já nos Estados Unidos, é quase 900 quilos de lixo por pessoa por ano. E aqui, nesse eixo, a gente tem a renda per capita, em dólares. Então, veja, os Estados Unidos, aqui a renda per capita deles, aí na faixa de 30 mil dólares por ano, pelo menos. O Brasil está aqui embaixo, a gente tem uma renda per capita bem mais baixa. Então, você pode ver aqui, os países que têm renda mais alta, Estados Unidos, Danamarca, Reino Unido, Alemanha, estão aqui na faixa de alta renda, e bastante geração de resíduos também. E aqui embaixo, se você pegar Argentina, Colônia, Brasil, México, são países com renda mais baixa e também com pouca geração de lixo. Então, fatos, a quantidade de lixo está aumentando, a quantidade de lixo está aumentando total, aumentando por pessoa, e quem ganha mais dinheiro também acaba gerando mais lixo. Bom, aqui no Brasil, olha só, a gente está, gera no total no Brasil, mais ou menos, 215 mil toneladas por dia de resíduos. Se a gente pensar que nós somos 200 milhados de resíduos, isso dá mais ou menos um quilo de lixo por pessoa por dia. E desse lixo que a gente gera, mais ou menos 40% ainda são destinados a lixões. Lembrar esse conceito de lixão, que é um lixão, lixão é uma área que recebe lixo, mas que não está preparada para isso. A gente tem, deveria dispor os nossos resíduos, quando não tem o que fazer com eles, em aterros sanitários. Aterros sanitários é uma obra de engenharia, que tem uma série de profissões, tem empremiabilização de fundo, tem drenagem de churube, drenagem de gases, cobertura diária, então tem vários elementos de proteção, que os lixões não têm. No Brasil, a gente ainda tem, 40% do nosso serviço vai para lixões. A gente precisaria, no Brasil, segundo estimativas da Abreu, que é a Associação das Empresas, de Empresa Pública, investir mais de 11 bilhões de reais para colocar o nosso sistema de gerenciamento de lixo no ano e mais 15 bilhões por ano para operar decentemente o nosso sistema. Então, veja, ainda falta muito para a gente resolver o problema no Brasil. Mas eu falei que eu não ia falar só da telagiais, certo? Olha só, a nossa, a gente está aqui com o mapa do estado de São Paulo, esse mapa do estado de São Paulo, as áreas verdinhas aqui, são os municípios que já têm a pelo sanitário decente. Então, já conseguem destinar o recílio de uma forma decente. Os em vermelho ainda não. Então, esse é o marquinha, por exemplo, que eu peguei lá nessa tese, essa situação de 2011. Hoje, possivelmente, está melhor ainda, só não achei. Aliás, esse era o de 2011. Hoje, já está bem melhor. Está vendo? Aqui, a gente tem, desculpa, ainda alguns municípios que destinam seus resíduos a lixões. Aqui, tem alguns municípios, está vendo essa corzinha diferente? Então, isso aqui, porque eles não dispõem no estado de São Paulo. Esses municípios mandam lixo lá para Minas Gerais. E esse município aqui manda para Santa Catarina e, esse aqui, para Santa Catarina e esse aqui manda lá para o Rio de Janeiro. Por isso que ele tem essas cores diferentes. E aí, a CETESB não tem o controle da qualidade desses apegos. Por isso que ela não coloca aqui nem verdinho nem vermelho. Se a gente comparar, olha só. Aliás, acho que eu troquei aqui. Eita! Está trocado aqui nesse slide. Mas se a gente comparar, a gente vai ver que 2018 está bem melhor já do que 2011. Fato, a gente agora tem uma lei política nacional de resíduos sólidos. A Lei Federal 12.305, formulada em 2010. E ela trouxe algumas coisas interessantes. Por exemplo, planos de gerenciamento. Agora, resíduos sólidos não é uma coisa que a gente possa gerenciar no chute. Eu tenho que planejar. A gente tem problemas já de muito tempo. Resíduos é um problema que a gente resolve no longo prazo. Não dá para resolver no curto prazo. Então, tem que ter todo um planejamento. Cidades tem que se planejar, os estados se planejar, o país se planejar, os geradores de resíduos se planejar. Isso é uma coisa que não existia. A lei agora coloca que os estados têm seus planos de resíduos, os municípios, os principais geradores de resíduos têm que ter os seus planos também. A lei trouxe um conceito interessante, que é o conceito de responsabilidade compartilhada pelos resíduos no fim da vida útil. Então, certos resíduos de eletroeletrônico, de pneu, de várias categorias de resíduos, agora tem a responsabilidade compartilhada pela sociedade. Então, os atores sociais, não só a prefeitura, não só a gente que já é o lixo, mas os fabricantes, os comerciantes, os distribuidores, os importadores de produtos, passam a ter responsabilidade compartilhada sobre a destinação dos resíduos, quer dizer, o que fazer com eles no final da vida útil. Isso traz uma necessidade que é a necessidade da logística reversa. O que é a logística reversa? É uma ferramenta de gestão para eu conseguir trazer os resíduos, em vez de levar de volta para o perro, trazer de volta para o ciclo de produção, para poder reaproveitar os materiais. Então, a logística reversa é o mecanismo de transporte, de coleta e transporte desses materiais até trazer de volta para o sistema produtivo. Isso está ligado também com a visão do ciclo de vida do produto. A gente pensava assim, compra o produto do supermercado, está a uso, vou jogar fora, é um circuito linear. Agora, a gente vê que o produto tem que fechar o ciclo, depois de ser usado, voltar para reciclar. E a legislação previu também o fim dos lixões. Será que ela previu o medo do fim dos lixões? Eu acho que aí nós temos um mito. Por quê? A lei realmente colocou que até 2014 tinham que estar acabados todos os lixões do país. O problema é que em 1954 já existia uma lei que era o Código Nacional de Saúde que já dizia assim, você não pode colocar o lixo em qualquer lugar. Não pode dispor o lixo a céu aberto porque isso não é bom para a saúde e não é bom para o meio ambiente. Já tinha essa lei. Em 1976, em São Paulo, quando saiu a lei de controle de poluição do estado de São Paulo, também estava escrito lá. Não, o lixo, os resíduos sólidos só podem ser dispostos em áreas preparadas sem causar poluição, etc. Só por lixão. Em 1969, no nível federal, já tinha uma outra portaria, uma portaria limpa, em 1953, também já dizia não pode colocar lixo em lixão. em 1981, a Lei Política Nacional do Meio Ambiente, a Lei nº 938, também já colocou não pode colocar lixo em ponte, não está preparado. Então, veja, em 1990, os estados, municípios, também fizeram leis. Em 1990, por exemplo, o Porto Alegre fez uma lei. Em 1998, a Lei de Crimes Ambientais, todas essas leis já diziam que não pode colocar o lixo no lixão. Então, na verdade, quando a lei da Política Nacional falou assim, os lixões têm que acabar até 2014, na verdade, ela permitiu lixões até 2014. Ela dizia assim, olha, quem tem lixão, tudo bem, se vira até 2014. Então, ela não proibiu. Ela, na verdade, permitiu durante um tempo. agora já está proibido de novo. Mas, a gente ainda não conseguiu, infelizmente, a gente não conseguiu resolver esse problema ainda. A outra coisa que a lei trouxe foi a economia circular, a questão da reciclagem. Reciclar, ela faz bem. Reciclar é uma coisa... Fatos, fatos. Reciclar economiza uma série de recursos naturais. Isso é bom para o meio ambiente. Uma tonelada, por exemplo, no caso do papel. Se eu reciclar uma tonelada de papel, eu evito cortar 30 árvores. Se eu for produzir uma tonelada de papel, eu gasto 100 mil litros de água e 5 mil quilowatts de energia. No caso do papel reciclado, olha só, eu gasto 2 mil litros de água só e 2 mil 500 quilowatts de energia. Economizo um montão de água, quase a metade da energia. Para produzir o papel reciclado, eu lanço 74% menos de poluentes. Na hora de reciclar o aço, a reciclagem de uma tonelada de aço economiza 1.140 quilos de minério de ferro. Economiza carvão também. O carvão é usado para transformar o minério de ferro em aço. Em muitos lugares se usa o carvão vegetal. Quando é carvão mineral, é ruim também por causa do estufa. Esse carvão vegetal é ruim porque desmarca. Veja, são muitos fatos para que a gente possa, que sustentam que a reciclagem é legal. A reciclagem de alumínio. Uma tonelada de alumínio economiza 95% de energia no reciclo em relação à produção a partir direto da bauxita. A produção de alumínio também lança menos 85% de poluição do ar e menos 76% de consumo de água. Reciclar vidro também é legal. O vidro reciclado gera um quilo de vidro novo. O vidro tem um truquezinho que a gente não pode ficar misturando muita cor de vidro. O único vidro que dá para fazer com cor misturada é o vidro âmbar. Economiza 50% de consumo de água. Reciclar plástico também é legal. Economiza 90% de energia. Gera mão de obra para inotação de pequenas e médias indústrias e isso é muito bacana. A indústria de plástico reciclado é uma indústria bastante mão de obra intensiva. Gera bastante emprego. Não só os catadores mas nas indústrias. e sem tabelados de plástico reciclado evita a estação de petróleo também. Bom, a gente sabe que tem países que reciclam mais e países que reciclam menos. E o fato é que até na Europa tem diferenças entre os países e quantos países conseguem reciclar. Então, se você olhar aqui nesse gráfico, aqui, por exemplo, DK. DK é Dinamarca. DE é Alemanha. O K é o Reino Unido. Então, são países que reciclam 40, 50, 60% do material reciclável presente no lixo. São países que conseguem reciclar bastante. Por outro lado, tem países que conseguem reciclar bem menos. Olha só, a Tchecoslováquia, a Hungria, a Lituânia, a Eslováquia. Alguns países estão no intermediário aqui, como Portugal e Espanha. Então, vejam, aqui são países mais organizados e também com renda per capita mais alta. Vejam que menos na Europa tem uma diferença e os países mais, lembra que os países mais ricos, onde a corrente da Pk mais alta geravam mais lixo, então eles também reciclam mais. Os países mais pobres geram menos lixo e também reciclam menos. E no Brasil, como é que está? Veja, no Brasil tem uma boa notícia aqui. De acordo com o levantamento do SEMPRE, o número de municípios que têm coleta seletiva e que, portanto, têm condição de fazer alguma reciclagem, vem aumentando ao longo dos anos. Na década de 90, nós tínhamos bem poucos municípios com programas de coleta seletiva e agora o último número deles, de 2018, é que nós temos 1.227 municípios com coleta seletiva no Brasil. Lembrar que no Brasil nós temos mais de 5 mil municípios, então ainda falta bastante. E os índices de reciclagem também no Brasil estão melhorando. Peguei aqui só um exemplo que é o clássico PET, o PET é um polietileno, teretalato para os íntimos, é um clássico que é muito usado nas nossas garrafas de refrigerante, bebidas carbonatadas, vários sucos, chás, tem garrafas de PET, e ele pode ser usado para um monte de coisa, para usar, para fazer fios de roupa mesmo, o poliéster de roupa, o poliéster é um pouquinho diferente, mas a gente consegue transformar o poliéster da garrafa em um poliéster de roupa, vassoura, cordas, um monte de materiais que dá para fazer. Então, um plástico bastante nobre para a reciclagem e a gente olha aqui ao longo dos anos, que hoje em dia já consegue reciclar, olha, quase, mais perto de 60% do PET que vai para o lixo consegue ser reciclado. Isso é bacana, bacana que está melhorando. E eu tenho uma dúvida que muitas pessoas têm, as pessoas me perguntam, Alexandre, é melhor fazer coleta seletiva daquela que o caminhão passa, importa, importa, ou é melhor fazer daquelas que tem aqueles contentes, que as pessoas levam, que aí não precisa do caminhão, mas é melhor para a educação ambiental das pessoas, tal. Eu costumo dizer o seguinte, essa coisa de ter um jeito melhor de fazer é o único. Não dá. Lógico que assim, tem lugares em que vai funcionar melhor a coleta porta-a-porta, porque as pessoas não têm o hábito ainda de sair, não têm disponibilidade, ou não têm carro para levar o lixo a um lugar, então aí funciona melhor a porta-a-porta. Em outros lugares, as pessoas têm uma rotina que permite levar os postos de entrega voluntária, ou você tem lugares, por exemplo, aqui está esse container aqui de coleta seletiva voluntária, é bem bonitinho, está num lugar bacana, mas você tem, por exemplo, favela, você vai fazer uma porta-a-porta, coleta porta-a-porta, material reciclado na favela, às vezes o caminhão de lixo nem entra, não consegue entrar, então, você tem, eu costumo dizer o seguinte, para quem só sabe usar martelo, todo problema é um prego, então, não dá para dizer que só tem uma solução, a gente tem que equilibrar, em cada cidade vai ter uma proporção mais adequada de coleta porta-a-porta, de coleta voluntária, de entrega voluntária, essa não é uma pergunta que dá para responder igual para todas as cidades, outro mito é que a coleta seletiva não funciona por falta de conscientização das pessoas, então, ah, porque essas pessoas não colaboram, as pessoas não sabem que isso é importante, ninguém dá valor, pode até ser que seja um tanto, mas a gente sabe que para as pessoas terem um tipo de comportamento, por exemplo, isso vale para o comportamento ambientalmente correto, vários deles, inclusive a coleta seletiva, a gente sabe que esse comportamento é precedido de uma intenção, tem que querer fazer, mas para eu querer fazer tem algumas condições, então, por exemplo, em relação a coleta seletiva, a pessoa tem que achar que é importante, então, acho que é disso que as pessoas falam, de conscientização, para as pessoas saberem que coleta seletiva é uma coisa bacana, que permite a reciclagem, que diminui o espaço em aterro, etc., elas terem essa consciência ambiental, mas isso não é suficiente, tem leis para isso, e a opinião das outras pessoas, a gente chama de normas subjetivas, é bacana, as pessoas veem, se eu faço coleta seletiva na minha casa, eu vou ser visto como um cara bacana, ou eu vou ser visto como um eco chato, como um, porque assim, que está querendo ser melhor que o outro, não sei, veja, essa opinião das pessoas também conta, e a coisa do ter como fazer, às vezes eu quero fazer coleta seletiva no meu prédio, por exemplo, mas não tem espaço para colocar o lixo reciclado separado do lixo comum, se não tem espaço, como eu vou fazer? Ou às vezes na empresa, às vezes a empresa, os meus clientes de consultoria, às vezes falam, poxa, às vezes é difícil conseguir que as pessoas separem o lixo, tá bom, mas tem a lata de lixo para coleta seletiva no lugar certo, perto da pessoa, a pessoa vai ter que andar 100 metros para conseguir colocar esse lixo seletivo em algum lugar, então veja, tem que ter como fazer, veja, se a pessoa sabe que a coleta seletiva é importante, se ela sente que tem o apoio das outras pessoas também para fazer isso, se ela tem na prática como fazer, aí sim ela vai ter interção no comportamento, vai colaborar com a coleta seletiva, e isso sempre depende de mais essa outra flechinha que é de ter como fazer, por isso que assim, não adianta a gente dizer assim, as pessoas não ajudam, o ambiente tem que ajudar, o ambiente é a infraestrutura da cidade, do prédio, do momento que eu moro, da empresa que eu trabalho, tem que ter essa infraestrutura, senão não adianta a gente só dizer assim, botar a culpa nas pessoas. Alexandre, rapidinho, acho que cabe eu fazer um comentário aqui, que esses dias, na verdade, eu estava, para quem acompanha o Mato, sabe que eu estive na Disney fazendo um curso na Disney sobre como a Disney funciona como empresa, né? E uma das questões que é interessante a gente colocar nesse ponto é que a Disney, eles têm a cada 15 metros, a cada 15 passos, tem uma lixeira com o coletor de resíduos e com o coletor de recicláveis e de não recicláveis, né? Então, o parzinho dos coletores. Você não vê nada no chão, absolutamente nada no chão. O quanto isso é consciência e o quanto isso é o ambiente proporcionar uma situação que viabilize que aquilo aconteça. então, as pessoas se sentem constrangidas até de jogar algo fora de tanto que isso repercute de tanto que isso acontece. É o que a gente chama de norma subjetiva, né? Por que que o metrô também não é esse jeito? Porque as pessoas percebem que não tem lixo no chão, então aqui não é para jogar lixo no chão. Exatamente. É o que a gente chama de norma subjetiva. E só mais um comentário também sobre um pouquinho do que você falou agora há pouco sobre as diferenças dos materiais e da reciclabilidade, né? Desses materiais e dos dados que você trouxe muito, muito, muito bacanas, inclusive. E a gente percebe algumas pessoas mandaram, ah, aqui no meu estado é ruim, aqui no meu estado é bom e como funciona isso e como varia de lugar para lugar e também pensando nos materiais. Então, a latinha de alumínio ela tem uma reciclabilidade muito melhor do que alguns outros materiais. Então, a latinha, o vidro e o vidro tem a dificuldade da logística disso, né? E da quantidade de plantas industriais que existem no Brasil para isso. Então, depende do lugar. Você sabe que não é só o vidro, né? Eu me surpreendi uma vez quando eu estava fazendo meu mestrado, né? O pessoal trazia papel de Goiânia para São Paulo para reciclar. Para? de mil quilômetros. Das plantas e a dificuldade de achar um lugar para isso. Então, o quanto também é bacana a gente conseguir, como profissionais, né? Estamos aqui falando com profissionais da área ambiental, o quanto é importante também a gente apoiar e viabilizar essas outras plantas em outros lugares também, em outros estados. eu não comentei isso quando eu falei da lei da política nacional de resíduos sólidos, mas uma das críticas que eu faço é exatamente a falta de conexão entre a política de resíduos e a política industrial, né? Que a política industrial deveria também incentivar a indústria da reciclagem, né? Porque não adianta nada fazer a coleta seletiva e depois não tem para onde mandar o material, né? Então, acontece que se a política industrial e a política fiscal também, a questão dos impostos, o pessoal de reciclagem reclama muito disso, né? Que o material reciclado acaba sendo bitributado, né? E se isso é uma coisa importante, que economiza dinheiro para prefeituras, economiza em aterros novos, economiza em um monte de coisa, né? Talvez ele pudesse ter mais incentivo fiscal. E aí, se você não casa essas três coisas, né? A gente demora mais ou menos o meu documento. Não é que não vamos conseguir. Eu tenho fé que nós vamos conseguir, né? Mas vai remontar muito mais esforço. Exatamente. E depende também dos materiais, né? Porque a latinha de alumínio, ela tem uma reciclabilidade por conta de valores financeiros e isso retorna quase que que se mantém, né? O fluxo da logística como um todo. Agora, os outros materiais, não. Então, como casar o incentivo entre o público e o privado. E falando dessa coisa dos materiais, né? Uma outra coisa que o pessoal às vezes fala, nossa, né? Um lugar é melhor do que o outro porque separa mais os materiais, né? bom, isso não é, não necessariamente a melhor coletiva seletiva é a que separa mais, né? A melhor coletiva seletiva é aquela, pra mim, é a que se adapta melhor ao mercado. Então, quem são, isso que o professor está falando, quais são os materiais que na minha cidade, na minha região, né? Tem como reciclar, né? Porque se o pessoal falar, o isopor não é reciclável. Não é verdade, o isopor é reciclável tecnicamente. Acontece que, às vezes, a fábrica reciclável está tão longe que não vale a pena, né? Aquele material tetrapaque, a gente conhece como tetrapaque, né? Também, ele é tecnicamente reciclável, né? A questão é, na minha cidade, na minha região, tem mercado pra ele? Tem uma empresa que faz esse reciclável? E a outra coisa é, que estrutura de transporte eu tenho pra transportar tudo separado, né? Hoje em dia, com a questão das cooperativas, as cooperativas têm muita condição de separar os materiais. Então, se eu junto os materiais recicláveis todos num compêner só, né? Papel, plástico, vidro, papel, amor, né? Se eu me separo do não reciclável, isso vai pra cooperativa, é bem tranquilo de gerenciar desse jeito. Eu não preciso separar todos os materiais individualmente pra ter uma boa conexão. Às vezes, eu separo só em dois, secos e úmidos, recicláveis e não recicláveis, e já tá ótimo, né? E funciona. Então, e de novo, o ditado do, pra quem social não usar a matela, todo problema é um prego, né? Cada cidade pode ser diferente, cada empresa pode ser diferente, você pode ir num shopping sempre, e ele separa, né? Alumínio de um lado, plástico do outro, e no outro shopping sempre você vai e junta plástico com alumínio, e não é por isso que uma coleta seletiva é pior que a outra. A outra, é que apareceu uma coisa que eu vou clicar aqui. Bom, reciclar é legal, coleta seletiva é legal, né? Mas será que ele vai resolver todo o nosso problema? Veja, todo o país, em todos os lugares, eu não tenho só o lixo reciclável pra tratar, né? Se a gente olhar esses gráficos aqui, olha só, nos países de renda mais elevado, o que acontece, né? Eu tenho uma fração maior de materiais como papelão, plástico, metal, vidro, os recicláveis, né? Uma fração menor de material orgânico, né? E o amarelinho aqui é as coisas que não são nenhuma coisa nem outra, né? Nem material reciclável, nem orgânico. Nos países de renda mais baixa, né? Olha só, aqui a maior parte é orgânico, né? E aí tem uma fração menor dos materiais recicláveis, né? Então veja, a reciclagem vai resolver todo o problema, não vai, porque sempre tem uma parte, que é o material orgânico e os rejeitos aqui em amarelinho, né? Que não tem como reciclar, né? Então não vai resolver todo o nosso problema, né? Claro, é importante, vamos fazer reciclagem legal, né? Mas não vai resolver todos os nossos problemas, né? Estou tentando avançar o slide e ele não está avançando. Agora o problema é no meu aqui. Ah, foi. Foi. Então, veja, tem uma das soluções que eu acabei não colocando aqui na aula, que é a compostagem, né? A compostagem, ela é uma solução para a gente destinar essa fração orgânica, transforma o material orgânico, né? Transforma-se lixo de comida, né? Em um composto, a gente chama de composto, é quase como se fosse um adubo, né? Tecnicamente não é bem um adubo, mas é uma coisa que a gente pode usar na agricultura, é bem legal, as plantas crescem bem bonitas, né? Mas uma das coisas, uma das técnicas que pode ajudar a gente também a resolver o problema do lixo é a incineração, né? Incineração significa queimar o lixo, mas não é queimar numa fogueira, nem num forno de pizza, né? Antigamente tinha uns fornos, né? Que a gente chamava de forno de pizza, né? A questão ruim que ele era para queimar o lixo, né? A incineração é uma queima controlada, uma queima técnica, queimar alimentos projetados, onde eu controlo a temperatura, controlo a quantidade de oxigênio que entra, vai o combustível junto para ajudar, né? E ela tem várias vantagens, né? Por exemplo, ela diminui muito, tá muito, né? O volume de resíduos que eu preciso enterrar depois, por isso que no Japão, por exemplo, por que o Japão incinera tanto lixo, né? O Japão é um dos países que mais incinera o lixo no mundo, né? Mas olha, eles são um país que basicamente é composto por ilhas e montanhas, né? Não tem muito onde enterrar lixo, tem muita gente, o Japão é um país muito populoso, né? Então, não tem espaço, né? Espaço para enterrar lixo. Então, acaba usando essa vantagem da incineração para diminuir a quantidade de lixo que vai para aterros, né? Além disso, a incineração, ela elimina vários componentes químicos perigosos, então, para lixo tóxico, lixo perigosos, industriais, né? Isso é bacana, né? Ainda também é usada para eliminar patógenos de saúde, então, a incineração é muito útil, né? Pode ser associada ainda à geração de energia, Daqui a pouco eu vou mostrar um gráfico para vocês, né? E as probleminhas, né? O problema é que ela é cara, né? É considerada uma tecnologia cara para a incinação de insíduos, por isso que ela só usa quando precisa, né? E pode gerar ainda a colisão com dioxinas e outros compostos tóxicos, né? E aí tem dois fatos, tem um fato e um mito para falar dessa coisa da dioxina, né? Fato, sim, incineração tem um risco grande de gerar dioxina e sim, dioxina é um problema para a saúde. Dioxinas são compostos muito tóxicos, cancerígenos, etc, não queremos, né? Claro que hoje já existe tecnologia para a gente fazer incineração sem gerar dioxina, né? Tem tecnologia para isso, tá? Se você me perguntar, e a opinião do Alexandre, é opinião, não é fato, não é opinião, tá? Aqui no Brasil, a gente ainda tem um problema muito sério de operação de equipamentos, né? O meu, principalmente, é a gente colocar um incinerador de resíduos, né? No começo ele vai bem bonitinho, mas aí a gente não faz a manutenção direito, começa a faltar peças de reposição, etc, e é coisa de escândalo, né? Mas é o meio do meu, tá? Uma percepção, não é nada científico isso, né? Agora, isso é largamente usado no mundo, olha só os países aqui na Europa, né? A Dinamarca, Suécia, Holanda, né? Quanto do lixo eles ensinaram? Veja, tudo bem, veja que normalmente são países pequenos, né? Que ensinaram bastante lixo, né? E a maior parte da incineração é feita para recuperar energia, né? É bastante, bastante energia recuperada, né? Nem sempre, às vezes, ensinera e depois dispõe, né? Mas veja, uma minoria dos países queima o lixo só para enterrar a cinza depois, né? A maior parte da incineração que é feita, que é essa parte azul, né? É sempre para gerar energia, tá? Então, isso é bem bacana também, contribuir para diminuir a questão dos gás até a estufa, etc. E tem vários jeitos da gente extrair energia a partir do lixo, não é só queimando, né? A incineração é o nome dos métodos, né? O outro é fazer o que a gente chama de combustível derivado de resíduos. Eu posso processar o lixo do jeito que ele vire um resíduo, né? Por exemplo, fazendo uns tijolinhos, né? São como uma forma sólida, né? Eu posso fazer biodigestão no lixo, eu gero gás, né? Eu posso tirar gás dos aterros, né? Principalmente de aterros novos, eu projeto um aterro já para poder aproveitar o gás deles, tem vários aterros no Brasil já fazendo isso, né? A gente tinha uma esperança, né? De que desse para fazer isso com aterros antigos também, mas não deu muito certo, não. Isso eu tenho um artigo meu, inclusive, publicado, né? Mostrando que aqui no Brasil, né? Esse é um exemplo aqui de um dos aterros aqui no Brasil, né? Essa linha azul era a linha que era prevista de recuperação de gás quando eles fizeram o projeto, né? Olha, o aterro já é existente e tal, mas ele está gerando gás, vamos lá, vamos capturar esse gás, vamos gerar energia, né? Aí, eles começaram a ver que a coisa não era tão boa assim, que não dava para pegar tanto gás, e essa linha verde aqui mostra a quantidade de gás que eles conseguiram captar de verdade, né? Tanto que o projeto de lá parou, porque parou de gerar gás antes, bem antes do que era previsto, tá? Era previsto mais alguns anos aqui de gás e acabou não dando certo, né? Isso não é só esse aterro no Brasil, né? Tem muitos, são muitos, muitos aterros pelo mundo, né? Que acabou não dando certo, tá? Bom, cada, de qualquer forma, cada vez mais a energia é gerada a partir do lixo, né? Esse gráfico mostra aqui, olha, os países da organização da recuperação e desenvolvimento econômico, né? É o ECD, essa que o Brasil quer entrar agora, querendo entrar, a Argentina acabou de ser aceita, né? É bastante, é bastante energia gerada, e tá aumentando, tá vendo? Essa coisa verde aqui, ó, tá aumentando a quantidade de energia gerada. Agora, olha só, a China tá gerando cada vez mais energia a partir do lixo, tá crescendo bastante, né? Então, eles estão aproveitando bastante isso, né? Eu tenho um amigo que trabalha com uma empresa chinesa, ele falou uma coisa que eu achei interessante, né? O chinês tem uma coisa assim, vamos fazer um projeto em, pra funcionar em, daqui a cinco anos, ou dez anos, como a gente faz aqui no Brasil, né? Ou mesmo na Europa, o chinês fala assim, cinco anos? Por que não faz um ano e meio? Por que não faz um ano? Então, eles estão realmente crescendo bastante, tanto na parte de energias limpas, né? Na parte de energia solar, por exemplo, A foto voltaica e a parte do lixo também, né? Aqui no Brasil, a gente tem alguns projetos bacanas de, por exemplo, essa foto aqui de baixo, é de uma instalação pra geração de energia a partir do gás de aterro, né? Aqui é uma usina pra fazer blocos, né? blocos sólidos a partir do lixo, que são, esses blocos sólidos são usados também pra gerar energia, né? Bom, pra entrar no último dos assuntos, acho que um dos assuntos que a gente já vai começar e no final, mas tem a questão da logística reversa, né? É uma das coisas que a política nacional de resíduos sólidos colocou, né? A logística reversa pra vários tipos de resíduos aqui no Brasil, né? Agora, tem o mito de que a política nacional de resíduos inventou a logística reversa aqui no Brasil, né? Isso não é bem verdade, né? Primeiro que, sim, na Europa, ela já era ficada desde o início dos anos 90, né? Começou com as embalagens, na verdade, foi uma legislação alemã, depois foi expandida pra União Europeia, né? Dizendo que os fabricantes de produtos, né? deveriam cuidar das embalagens, eles teriam responsáveis pela reciclagem das embalagens, né? Quando elas fossem descartadas, né? Isso foi lá no comecinho dos anos 90, então, né? Inclusive, foi interessante que, na época, fez tanto sucesso, né? O sistema que a própria Alemanha não tinha indústria suficiente pra reciclar aquela quantidade de embalagem, né? Acabaram tendo que mandar pra outros países, por exemplo, pra Europa Oriental, né? Na Europa, também, já tem a logística reversa pra outros produtos, por exemplo, pra veículos, os fabricantes de carros, né? Caminhões, já são responsáveis também pelo tecido do veículo no final da vida útil, eletroeletrônicos, também já tinha mais tempo, né? No Brasil, a gente já tinha experiências anteriores, né? Por exemplo, a embalagem de agrotóxicos, né? Já faz bem quase uns 20 anos que tem o requisito de que os fabricantes precisam recolher essas embalagens de agrotóxicos, né? Olha, os lubrificantes também já desde o final dos anos 90, né? Já tem essa legislação de que os fabricantes, né? Tinham que montar um esquema, né? Pra coletar e reciclar, né? Pneus, depois vieram as feridas e baterias, né? Então, veja, a Polícia Nacional dos Resíduos Sólidos, ela trouxe a logística reversa pra um contexto mais organizado e de uma lei, né? Mas isso já existia antes em regulamentação no Brasil, né? Muitas empresas, né? Têm o mito de que vão ter que fazer a logística reversa sozinhas, né? Outro dia, um aluno meu falou assim, olha, eu tenho um cliente e ele é uma fábrica pequena de tintas, tal, né? Mas ele manda, mas ele vende, assim, né? Pra vários lugares no Brasil. E ele fala assim, e agora? O que eu vou fazer? Eu vou ser obrigado a fazer logística reversa da minha embalagem, né? Porque agora a legislação falou que eu tenho que fazer logística reversa da embalagem. E como é que eu vou fazer? Como é que eu vou buscar a minha lata lá na Bahia? né? Então, veja, a logística reversa não está funcionando e não vai funcionar com empresas individualmente, né? Cada setor tem uma forma de se organizar pra que as empresas de uma maneira consorciada, né? Se organizem pra fazer a logística reversa da embalagem. Por exemplo, a logística reversa dos pneus, quem faz? Não é a Godia, não é a Pirelli, não é a Continental, né? É a associação dos fabricantes dos pneus que se juntou, Se juntaram para o pessoal, vamos fazer uma coisa, desde a nossa associação, só cuidar da parte de impostos, tá? Vamos fazer uma associação e dar pra ela o papel de organizar essa logística reversa pra gente, né? O pessoal das embalagens e lubrificantes, então você troca o óleo do seu carro no posto, Aquela lotinha, aquela garrafinha de óleo, tem que ter uma logística reversa, né? Então, o Instituto Jogre Limpo cuida disso, né? O pessoal das lâmpadas, né? Então, o Reciclos, eles são fabricantes de lâmpadas que se organizavam também pra fazer a logística reversa, né? Das lâmpadas. Agora, hoje, inclusive, né? Parece que foi assinado o acordo de, o acordo setorial dos eletroeletrônicos, né? A Grim Eletron é também uma instituição criada pela Associação dos Fabricantes Eletroeletrônicos e também para fazer a logística reversa dos eletroeletrônicos, né? Então, veja, sempre essa maneira, essa maneira coletiva de resolver o problema, isso é uma coisa bacana, né? As empresas concorrentes acabam se juntando para resolver um problema que é de todo mundo que é a logística reversa, né? Isso é uma coisa bacana. Acho que esse talvez seja o último mito que eu vou falar hoje, né? Mas é o mito do símbolo infinito, né? Muita gente fala assim, olha, a gente vai ter resolvido o problema dos resíduos quando a gente tiver aterro zero, né? Quando a gente conseguir não enterrar nenhum tipo de resíduo, né? Bom, isso é um mito, por quê? E aí, entre o meu patrão, engenheiro químico, né? Não existem processos, 100% eficientes, né? Então, nenhum processo de reciclagem vai ser 100% eficiente, nenhum processo de fabricação vai ser 100% eficiente, nenhum processo de coleta seletiva vai ser 100% eficiente, né? Tem, inclusive, processos que são irreversíveis, né? É por isso que o plástico, por exemplo, é mais difícil de reciclar, porque quando eu reciclo o plástico, né? Eu esquento, eu derreto ele, eu solidifico ele de novo, ele perde uma parte das suas propriedades de flexibilidade, de variabilidade, né? Então, é um processo irreversível, então, não dá para reciclar infinitamente o plástico, né? Então, e aí, assim, o plástico tem limite, né? O vidro tem limite para reciclagem, principalmente por causa das cores, não posso, é ruim ficar misturando tipos diferentes de vidro também, né? ou a recuperação de plástico com energia, né? O pessoal sabe, o que é esse plástico? Eu gosto de dizer, o plástico é incinerável, recupera energia e tal, mas recupera energia, joguei o gás para a atmosfera e não recupera mais, né? Então, assim, é um mito, né? Vamos mostrar um pouquinho mais disso aqui na figura aqui, né? Por exemplo, vamos supor que eu vou reciclar óleo, óleo lubrificante, né? Ou pode ser óleo de cozinha também, vai dar no mesmo, né? Eu vou reciclar o óleo, sempre sobra um rejeito, aquela sujeira que estava no óleo e tal, né? Sobra um rejeito, né? Esse rejeito, claro, esse rejeito eu posso incinerar, não precisa enterrar, eu posso incinerar. A gente incinerar o resíduo, né? Gera gases, gera energia, né? E sobram cinzas, né? O que eu faço com a cinza? A cinza é rejeito, não pode fazer nada com ela, né? Compostagem, legal, bacana, eu pego o meu resíduo orgânico, né? Ponho lá os bichinhos, as bactérias, os microrganismos para trabalhar, as minhocas para trabalhar, né? Gero composto, esse composto, legal, vou poder usar, mas sempre tem uma parte que não dá, que não vira esse composto, né? É rejeito, é material que ou não foi separado, ou que é, os materiais mais difíceis de processar mesmo, o castro de melancia, né? Bom, mas o meu rejeito eu posso esmerar, certo? Só que também vai gerar cinzas. Ah, mas a cinza não dá para usar também? Poxa, já tem tecnologia para usar a cinza como matéria-prima? Eu posso usar a cinza para fazer cimento, eu posso usar a cinza para usar a parte mais grossa da cinza, né? Para usar, fazer base de estrada, né? Mas não é tudo que eu consigo usar, sempre vai ter alguma coisa que eu vou ter que colocar no aterro, tá? Claro, que vai diminuindo, Conforme a tecnologia vai melhorando, né? Então, né? Eu posso usar cinzas na incineração de aparas de couro, né? Para usar em laboratório, né? posso usar para fazer o quê? Para fazer cinza, para fazer concreto, posso usar cinzas para fazer base de estrada, né? Aqui, veja, não vou mostrar aqui no detalhe, né? Mas está sempre desenvolvendo tecnologia, tem empresa já especializada nisso, uma empresa portuguesa, né? Trabalha com resíduos, é um dos produtos deles específicos, é a reciclagem de cinza, as empresas também, é bem bacana, quando elas assumem essa meta do zero aterro, né? A Fiat, por exemplo, é uma dessas empresas, olha só, isso eu tirei do site da Fiat, Aterro zero, é um compromisso que a Fiat tem. A Fiat Automóveis foi a primeira fábrica do setor automotivo do país a adicionar 100% dos resíduos que geram para reciclagem e reutilização, eliminando o envio para aterros, né? A meta alcançada em 2011, né? Veja, só para me contradizer, só para me contradizer, tem gente que consegue, claro, como sociedade não dá, uma empresa pode conseguir isso, a gente pode conseguir isso em casa, fazendo a nossa compostagem, eventualmente, escolher os materiais, é só comprar coisas que sejam que sejam recicladas, mas como sociedade ainda é muito difícil, tá? Claro, a ideia é ir cada vez melhor, e cada vez mais a gente conseguir, né? Voltar, né? Tirar o recurso da natureza, usar, e reciclar o máximo possível, né? Diminuir o máximo possível a quantidade de resíduos que a gente gera, professor, só um minutinho, que eu acho que cabe uma fala minha aqui, porque exatamente enquanto você estava falando, já estava pensando na cabeça deles, mas meu Deus, a Fernanda fez uma vez uma aula aqui no canal, falando sobre o programa Aterro Zero, e não existe Aterro Zero, e foi muito legal você continuar, inclusive, para mostrar e detalhar que uma coisa não contradiz a outra, e pelo contrário, elas estão caminhando em conjunto, então, na própria aula que eu falo sobre o método que um dos projetos que eu participei desse projeto de Aterro Zero, eu explico o método que utiliza, e é exatamente o slide que você mostrou de, na destinação final, depois da recuperação do tratamento, da reciclagem, etc., sempre sobra um rejeito, então, como comunidade planetária, como sociedade, o Aterro Zero realmente tem toda essa dificuldade de existir, isso é um medo, ao passo que as empresas pensarem nesses programas, isso é ótimo porque estimula com que a gestão de resíduos na empresa fique cada vez mais eficiente, e se pense desde a matéria-prima, né, porque é um da geração cada vez mais perto da Aterro Zero, né, como não existem processos 100% eficientes, né, não vai conseguir zero absoluto, né, mas chegar cada vez mais perto do zero, tem que fazer. Um último detalhe aqui, né, vamos reciclar, vamos reciclar, né, tem alguns estudiosos preocupados com um negócio chamado efeito rebote. O que é o efeito rebote? Olha só, se eu faço mais reciclagem, isso é bacana, certo? Por quê? Porque eu diminuo a quantidade de resíduos, né, que eu tenho que colocar no Aterro, etc. Mas o que acontece? Ah, já que é reciclável, já que é bacana, então não tem problema eu comprar e jogar fora, certo? É tudo reciclável mesmo, aí as pessoas começam a consumir mais, né, consumir mais, gera mais resíduos, eventualmente mais resíduos até do que eu gerava antes. Isso eu chamo efeito rebote, né, então por isso que tem muita gente, né, que, inclusive, eu já vi gente que diz assim, não, reciclagem não é tão legal assim, por quê? Porque estimula o consumismo, né, que a gente precisa na verdade diminuir, pensar também em diminuir o consumo das coisas para gerar menos resíduos, né, o que a gente gerar é legal reciclar, mas gerar menos, né, enfim, né, mito ou realidade, né, né, resolvem todo o problema? Não, claro, ajuda, né, não é à toa que hoje a gente tem mais, os materiais são mais reciclados do que quando eu comecei a mexer com o lixo, né, quando eu comecei a mexer com o lixo, o tabaco não era reciclável, né, isopor não era reciclável, hoje já é, tem tecnologia para isso, né, mas claro, não resolve tudo, por quê? Por causa do comportamento das pessoas, das políticas públicas, a gente tem que dar condição para o corretor seletivo e para que essas coisas aconteçam, né, mas o comportamento da educação também não resolve se ele não tiver tecnologia, se não tiver mercado, né, o importante é que a gente use tecnologia, conscientização, educação, políticas públicas no equilíbrio necessário para atingir os objetivos no desenvolvimento sustentável, né, e aí, quais são os dois objetivos que eu acho que são mais importantes para a gente que trabalha com o lixo, né, cidades e comunidades sustentáveis, por quê? Porque lixo é uma questão de cidade, né, a gente, se a gente não cuidar do lixo, a gente vai viver no meio do lixo, né, a gente não quer isso, né, e, por outro lado, também, a questão do consumo e produção responsável, isso é um outro objetivo do desenvolvimento sustentável, né, e aí tem os dois lados, o lado de, da gente ser responsável no consumo para gerar menos resíduo, para escolher, para as nossas compras serem voltadas para materiais mais recicláveis e mais reciclados, né, né, antigamente a gente falava assim, olha, produto reciclado é o produto segunda linha, papel reciclado não é tão bom quanto papel normal, eu vou comprar uma coisa que é feita de plástico reciclado, é quebradiço, não é necessariamente mais, né, hoje a gente tem que valorizar, né, puxa, que bacana, e já tem isso, né, ou eu conheço produtos que hoje são mais caros, feitos de material reciclado, porque é bonito, porque na verdade é mais barato de fazer, de produzir, né, bom, é mito que a gente consegue chegar nesse desenvolvimento desses objetivos, né, isso não é para saber, né, só a gente trabalhando mesmo para saber se vamos chegar lá, eu acho que a gente, né, é isso. Maravilha, maravilha, dá para você, para a gente abrir as perguntinhas, me dá de que aqui agora eu paro de compartilhar a tela, eu já estou aparecendo aí, não? Já está aparecendo, e deixa eu me colocar também, acho que agora estamos aparecendo os dois, e muito, muito, muito obrigada, Alexandre, mais uma vez, e agora a gente já está aqui com algumas, algumas perguntas aqui do pessoal, para a gente ler, conforme vocês tenham perguntas, gente, agora a gente vai fazer uma sessão de perguntas e respostas com tudo isso que o professor trouxe um pouco aqui para vocês, e para a gente, né, estamos nessa troca, agora todos juntos aqui, trocando, e foi muito legal nessas últimas falas, professor, que você comentou sobre o avanço da tecnologia, né, e aí já, de que antigamente não existia tecnologia para reciclar de tetraparque, etc, etc, então eu já vou aproveitar e fazer o gancho aqui com a pergunta da Adiane, que ela mandou, a empresa Ecotelha faz telhas de embalagem de tetraparque, mas existe a dificuldade de direcionar esse material a eles, e se as empresas disponibilizassem para retirada das embalagens, isso não ajudaria? Veja, é a questão da logística reversa, né, a questão é, quem paga por esse custo, né, então tem materiais que se pagam mais facilmente, né, aí você, a empresa pode ir buscar, né, o que a lei de a Política Nacional de Exemplos colocou, que é bacana, é que assim, por exemplo, é a obrigação das prefeituras e também dos sistemas de logística reversa, né, ajudar, interagir com os catadores e valorizar o trabalho deles, né, então veja, é sempre uma questão, por exemplo, essa fábrica fica onde, né, ela precisa, quer dizer, eu não sei onde ela se localiza, né, mas hoje é uma questão importante, né, onde eu vou colocar uma fábrica para reciclar esse material? Tem que ser onde já existe uma coleta seletiva, onde já existe um centro de consumidor importante, né, veja, o Brasil é um país continental, é diferente você fazer uma logística reversa, né, seja de embalagem, de elétrico eletrônico, seja do que for, né, é diferente você fazer aqui em São Paulo, onde a gente está, né, tem uma região metropolitana, tem indústria de todo tipo, as distâncias não são tão grandes, né, e aí vale também para o Rio de Janeiro, para o Belo Horizonte, para o Recife, para o Salvador, né, e você fazer isso no sertão, no destino, ou você fazer isso no Pantanal, Mato do Lucense, né, ou mesmo em algumas, em cidades do interior do centro de Cabralina, né, então, veja, é diferente, né, as distâncias contam muito, né, tanto que internacionalmente um dos temas de pesquisa que é, tem sido valorizado e que é bem bacana, que aqui no Brasil a gente não está mexendo com isso ainda, são os modelos matemáticos para isso, né, eu fazer, eu tenho um modelo matemático que me diga, olha, eu tenho um mapa, eu tenho as cidades, a geração dos resíduos, né, aonde eu devo colocar essas indústrias, né, isso é um desafio, a gente tem feito isso muito no chute, infelizmente, ainda tem sido feito no chute, tá, agora, é, a tecnologia é fantástica, né, para fazer telhas, essas telhas, por exemplo, é, eu não conheço, eu já vi essas telhas também de tratamaca, mas já vi também feita com papelão, eles, no caso do papelão, eles acabam mandando um banho de betume, que também é um resíduo do processamento do petróleo, então, eu junto dois resíduos, né, e fazer galpões agrícolas, por exemplo, é uma demanda espetacular isso lá em Goiânia, né, eu acho que, assim, a questão é, quem paga pelo transporte, esse é o grande dilema, é um dos grandes dilemas, né, esse fato, né, infelizmente, a gente não tem ainda expertise aqui no Brasil para fazer isso com mais competência técnica, eu acho que, não é, se quem vai levar é a cooperativa, quem vai buscar a empresa, ou a prefeitura, né, é uma questão de um arranjo social para se ter, que a gente ainda não sabe, isso aí. maravilha, e a importância que você comentou, né, a importância de se entender as demandas de acordo com com a região para saber a quantidade de resíduos, obviamente, isso está espalhado, né, em todo o Brasil, em todo o território nacional, mas alguns têm alguns focos principais, né, de resíduos. Por isso que eu digo, né, as soluções não vão ser iguais em todas as cidades. Vai ter cidade que vai reciclar para a PAPAC e vai ter cidade que não vai, porque fica muito longe de onde se reciclai isso, né, então, não tem como você fazer tudo ao mesmo tempo em todos os lugares, vai ter lugar que não vai reciclar tudo. E foi até um comentário aqui, professor, que eu, se você puder comentar um pouco sobre como você imagina uma possível solução sobre isso, sobre todo esse cenário, algumas pessoas mandando, então, a Maria mandou no Pará, essa logística de transporte de resíduos é bem complicada. E a Adriana mandou que isso ocorre, ainda ocorre, grande parte dos resíduos recicláveis em Goiás são enviados para o Sudeste e para o Sul. Você, qual é a sua opinião com relação a isso de uma possível solução nessa gestão dos resíduos de uma maneira geral? Eu acho que tem dois aspectos. Tem um aspecto que é, são os processos que a gente consegue fazer em escala menor. Por exemplo, reciclagem de papel e de plástico não demanda tanta escala. Eu consigo fazer fábricas menores. Aí, a gente descentraliza as fábricas e leva fábricas para o interior de Goiás, leva fábricas para o interior de Pará. e aí, você não precisa transportar para tão longe. Ter outras materiais são mais complicadas. O alumínio é um que você precisa já de uma escala maior para poder ter o equipamento que derrete o alumínio. Então, aí eu acho que o segredo é o armazenamento. O que acontece? Nesses lugares que são mais longe, você também tem mais terreno. Eu não consigo fazer aqui em São Paulo hoje um calcão de 3 mil metros quadrados para fazer armazenamento de resíduos. Não é fácil, porque o terreno é muito caro. Eu vou querer usar para outra coisa, para construir um prédio de 30 andares, para colocar escritório. Então, a questão do terreno aqui é mais complicada. Mas, nas cidades menores, é o contrário. Você tem disponibilidade de terreno. Então, você pode armazenar por mais tempo e aí fazer um transporte em quantidade que vale a pena. Eu acho que eu acredito nessas duas soluções para esse lugar de mais longe. E você acredita com relação ao incentivo fiscal, o incentivo municipal de alguma forma em cima disso? Então, o grande problema do nó fiscal não está nos tributos municipais. O grande nó fiscal está no ICMS, que é um tributo estadual, e no IPI, que é um tributo federal. é um imposto de circulação de mercadoria de serviços e um imposto sobre produtos industrializados. São esses dois impostos que são os grandes novos. Então, isso não é uma coisa que as prefeituras vão resolver, esse nó fiscal. Esse nó fiscal... Eu queria muito que a reforma tributária que está sendo colocada para ser discutida agora, esse ano, para o ano que vem, acho que não vai sair esse ano, incluísse isso, dessa possibilidade de iniciativas sustentáveis como o ICMS Verde, não pudesse contemplar a reciclagem. Eu acho que seria uma coisa importante. Eu tenho uma pequena esperança, porque o pessoal da... como os acordos setoriais das embalagens, dos medicamentos, agora o galéctrico eletrônicos estão indo cada vez mais para frente, estão se desenvolvendo, as indústrias começam a se envolver mais com isso também. Então, pode baixar os custos delas se a lógica reversa e a reciclagem tiverem incentivos fiscais. Vamos ver, quem sabe a gente como consegue colocar esse assunto em discussão agora? A Maria mandou que é necessário políticas municipais que auxiliem nesse processo reverso. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, inclusive já puxando esse gancho que você falou sobre a questão dos eletroeletrônicos, que saiu hoje uma reportagem sobre a logística reversa, uma reportagem. O Ministério do Meio Ambiente assinou um acordo setorial sobre a logística reversa dos eletroeletrônicos. Isso. Então, eu não estou no entrevistado dos acordos setoriais, os acordos setoriais são uma ferramenta da Política Nacional de Resíduos Sóridos porque ela fala o seguinte, a responsabilidade pelos resíduos na logística reversa é compartilhada, mas além não diz como se divide essa responsabilidade pelos vários atores. Então, o aplicante, o comerciante, os próprios consumidores, pintura. Então, o acordo setorial, na verdade, ele serve para fazer esse detalhamento e hoje saiu foi assinado o acordo setorial nacional dos produtos eletroeletrônicos. Eu acho bacana porque, assim, foi um acordo costurado durante muitos anos. No fim das contas, alguns produtos ficaram fora, por exemplo, geladeiras, fogões, micro-ondas, tal, mas isso tem um motivo é que a logística reversa desses aparelhos é muito diferente da logística reversa de computadores, celulares, consoles de videogame e mesmo algumas eletrogrimais que foram incluídas, como torradeira, eletrocheira, isso está incluído. O que não está são os grandes. Máquinas de lavar roupa, máquina de lavar roupa, de geladeira, isso está fora desse acordo porque a logística é totalmente outra. então não dá para fazer um acordo que inclua as duas coisas. Vamos ver, eu acho que é um primeiro passo. Acho que é bacana. Acho que o pessoal da Green Electron, que é uma das operadoras que vai operar essa logística reversa, eles já estão trabalhando. Eu já tenho visto os clientes deles por aí. Acho que vai dar certo. Muito bom. Passinho, passinho, né? Vamos conquistando de passinho em passinho. A Júlia perguntou gostaria de saber a opinião do professor com relação ao padrão de cores da coleta seletiva estabelecida na resolução Conelma 275 de 2001. Bom, eu não queria entender um pouco a opinião em relação ao quê, porque assim, é um padrão, não sei de onde veio esse padrão, entendeu? Não sei se ele faz muito sentido do ponto de vista dos especialistas em cores e tal, tem aspectos psicológicos. O que, assim, o mito que existe nesse caso é o mito de que é um padrão obrigatório para todo o país, e não é. Ele é obrigatório só para os alunos públicos. Mas empresas privadas não são obrigadas a usar esse padrão de cor. a gente tenta convencer os nossos clientes que sim, porque facilita em termos de educação, de mensagem visual e tal, mas a gente não pode obrigar. E você falou, aproveitando então esse gancho da questão de ter a coleta seletiva então separada em muitos coletores por várias diferentes cores, ou ter a coleta seletiva de recicláveis e não recicláveis. Como que você enxerga essa diferença entre os dois? Eu sempre digo assim, depende para onde vai. se vai para uma cooperativa que vai separar tudo, é mais fácil você fazer só o reciclável e o seco úmido ou reciclável ou não reciclável. Mas às vezes não vai tudo para o mesmo lugar. E se não vai tudo para o mesmo lugar, eu sou obrigado a separar. Então eu sempre digo, depende do meu parceiro. Se o meu parceiro recebe tudo junto e ele separa lá, eu posso fazer só separando as categorias para o Estado. Agora, se eu tenho vários parceiros e vou mandar para cada um deles, eu tenho que separar mais. É isso que manda. Não é assim, não é a conscientização ambiental que manda disso, não é nessa decisão, não é a legislação. O que manda nessa decisão é quanto custa e quem é o meu parceiro. E pensando nisso, existe uma diferença entre gestão municipal e gestão dentro das empresas. Então, você ter dentro das empresas os coletores separados por cor ajuda na questão da conscientização e educação ambiental, mas as empresas trabalham essa destinação cultural. E também é mais frequente que as empresas tenham destinos diferentes para uma terra diferente. Às vezes até tipos de metais diferentes, a questão dos resíduos perigosos que vão para a incideração ou que vão para a reciclagem, então você tem mais separação. A gestão dentro, interna da empresa. Na medida em que a gente trabalha com cooperativas, a tendência é ficar só no seco e ombro, só no reciclado ou não reciclado. Primeiro que facilita a logística da prefeitura. Imagina a prefeitura ter que passar um caminhão com quatro compartimentos diferentes. Um compartimento para plástico, um para vidro, um para metal, um para papel. é mais difícil construir um caminhão. Aí um dos compartimentos vai encher prendas do que os outros, é o que o caminhão faz. O caminhão continua ou ele para o que ele está fazendo para levar o compartimento que já encheu. Então é mais complicado. Muito bom. Seguir aqui nas perguntas, a Frances mandou o que fazer com essa contradição entre discurso e ação? Exemplo, coleta de reciclagem em bitucas e chicletes espalhados nas ruas da cidade, como São Paulo. Falta um planejamento central que administra através de políticas públicas ou de ações privadas? Eu acho que isso a gente acabou comentando um pouquinho. Eu tentei um comentário para fazer. Uma vez, foram fazer uma reforma na Avenida Paulista. Tomar as calçadas, tinha uma questão de enterrar os cabos de eletricidade. E aí eu estava lendo uma reportagem sobre isso e o repórter falou assim, olha, mas sabe que o projeto foi tão bom que até nas lixeiras eles pensaram? Então tem uma coisa da cidade ser planejada para que a gente tenha onde colocar o cigarro, onde tenha onde colocar o chiclete. E, veja, claro, eu choco uma bala e ponho o papel no meu bolso. Não é todo mundo que faz isso. Mas, se o ambiente ajuda, é que negócio assim, se o ambiente ajuda, se tem lixeira no ponto de ônibus, tem que ter lixeira no ponto de ônibus. Porque as pessoas estão lá fumando, a hora que o ônibus chega ela tem que jogar a boca de cigarro fora. É uma questão, veja, de urbanismo. Então, veja, as escolas de arquitetura precisariam ter um pouco desse foco também. Muito bom. Marcelo perguntou. Boa noite, professor Alexandre Fernanda e presente. Estou dando o start a um projeto de pesquisa e futuro programa Lixo Zero Sim. Como está, na sua opinião, o atual cenário nesse contexto conceitual? Principais autores do tema e pesquisas em andamento. Gratidão eterna. Então, eu nunca vi uma pesquisa específica sobre essa coisa do Lixo Zero. Eu nunca vi. Uma pesquisa do Lixo Zero, eu nunca vi. Tem as reportagens sobre os programas das empresas. Aqui em São Paulo tem um evento na semana do Lixo Zero. Eu diria assim, tem dois aspectos importantes, duas possibilidades. Uma é trabalhar com uma parte física do Lixo Zero, que é aquilo, reciclar cada vez mais e mais e mais. Mas tem uma parte que eu acho que valeria a pena estudar também, que é a parte, digamos, psicológica, que significa o Lixo Zero para as pessoas. porque eu ainda tenho um sentimento, não é científico, é um sentimento, é uma hipótese, em ciência, é uma hipótese, de que ainda tem muita gente que associa a não geração de Lixo ao retrocesso a modos de vida antigos. Por exemplo, tem um retorno das embalagens retornadas, uma volta das embalagens retornadas. Você come uma cerveja ou com um refrigerante, leva a garrafa de volta para o mercado, não para ela ser reciclada, mas para você até poder comprar uma nova. Antigamente era isso, você só podia comprar se você tivesse uma vazia. Então, em vez de reciclar a embalagem, ela seria utilizada. Claro que isso dá mais trabalho para a gente como consumidor. É muito mais... Eu tenho que pensar assim, poxa, eu vou no mercado hoje, o que eu vou comprar? Eu tenho que levar a garrafa ou não tenho que levar a garrafa? Então, isso é um modo de vida antigo. Antigamente, tinha que levar a garrafa. Não se pagava caro pelo casco, que a gente chamava. Hoje, não precisa. Eu compro uma cerveja, compro refrigerante, compro leite, é tudo descartável. É muito mais prático. Mas aí, não é lixo zero. o que significa essa mudança de padrão de estilo de vida para as pessoas? Acho que é uma coisa que eu tenho curiosidade, mas eu não tenho visto muita pesquisa sobre isso, não. Existem alguns trabalhos que depois eu posso até passar aqui para vocês, pensando na questão do ciclo de vida do produto como um todo e disso do estudo do ciclo circular. A economia circular. A economia circular, mas tem o nome de um instituto que trabalha com isso. Eu estava tentando buscar enquanto você estava falando, acabei não encontrando por aqui, mas a gente já fez algumas postagens assim em cima que trabalham com esse conceito da economia circular e como voltar e etc. Agora, também precisa entender, professor, o que o Marcelo está trazendo desse programa que ele vai implementar é a implementação dentro de uma empresa ou a implementação dentro de uma gestão municipal, porque existem diferentes formas de se trabalhar. Exatamente. Até em cima do que a gente estava comentando agora de como você vai fazer a coleta seletiva, de acordo com para onde você está mandando, então o que você está trabalhando, né, Marcelo? Se você puder me mandar um pouco mais aqui e aí a gente pode falar um pouco mais sobre isso. mas a Adriana mandou o prazo para a construção de aterros de 2014 e foi ampliado para 2018 para os municípios acima de 100 mil habitantes. Como fica a situação dos municípios que não conseguiram atender a legislação? Aí algumas pessoas mandaram, ah, legal, essa pergunta como é que eu queria fazer. Então, o problema é o seguinte, o prefeito da VEC vai ficar com o abacaxi, se tiver aqui alguém para a cadeia vai ser o prefeito da VEC. ou o prefeito que era prefeito no prazo que não foi cumprido. De verdade, assim, existem, tem um problema que as prefeituras muito pequenas, elas não têm corpo técnico para fazer o plano, fazer o projeto. Então, falta competência para isso. A diferença é pegar uma cidade como São Paulo, secretaria de unidades, secretaria de obras, em toda uma estrutura e vai fazer um plano de gerenciamento de resíduos e vai estudar um lugar para fazer o aterro e vai encontrar, vai ter poder político para entrar em acordo com outra prefeitura para poder mandar o lixo para outro município. Isso acontece em São Paulo. Detrás do nosso lixo vai para o município vizinho aqui. Aliás, a coisa de incineração em São Paulo, por exemplo, não é uma questão de ser, nós vamos precisar incinerar, mas é só uma questão de quando. Nós podemos enrolar bastante, mas uma hora vai ter que incinerar porque não tem mais espaço para encerrar lixo. Mas a questão é que precisa de dinheiro, lembra que na primeira apresentação eu coloquei, precisa de 15 bilhões de reais para botar o nosso sistema de lixo em ordem, construir novos aterros, principalmente para os novos aterros e de onde vem esse dinheiro? Com toda essa tindaíba que está os governos municipais, estaduais, o federal também tem dinheiro, ainda também não querem aumentar imposto, porque tem popular aumentar imposto. A questão é que esse é um gasto que já devia ter feito antes. Então, nós estamos em cheque especial e se esse gasto não era contado nas fontes da prefeitura, agora tem que contar. Se tem que contar, não tem que pagar. Eu, por exemplo, eu sou a favor de que se aumentem os impostos, sim, para cuidar de lixo nas cidades que não fizeram nada até agora. Quem não conseguiu até agora vai ter que aumentar imposto para ter o dinheiro para fazer o que tem que fazer. Essa é a minha opinião. Coisas bem legais que você falou aí nessa sua resposta. Uma delas é sobre a falta de profissionais para fazer os planos de gestão de resíduos municipais. A gente tem até um vídeo, em algum lugar a gente já comentou sobre isso. Estava conversando com a professora Ana Maria de Meira que é professora da Exalta USP e ela trabalha com esses projetos de planos municipais. E ela traz exatamente sobre isso da falta de profissionais qualificados para fazer os planos de gestão municipal. E por que faltam profissionais na área ambiental, gente? Não, porque falta o link desses profissionais com esses trabalhos. Então aí, uma oportunidade de... Falamos de várias coisas que trazem oportunidades aí no mercado, né? Valeu, outro dia... E a mesma coisa do dinheiro. Outro dia saiu um edital do fundo de recursos hídricos aqui da JTT, chamando projetos para ter o dinheiro do fundo, né? E aí o comitê de vacia falou, onde vamos gastar esse dinheiro? Então eles chamaram um edital e disseram assim, ó, quem tem projetos para a bacia hidrográfica aqui do Alto Tietê, né? Quem tiver, né? Entes públicos, concessionários de saneamento e ONGs que tiverem projetos, né? Podem concorrer a esse dinheiro. Ah, é competitivo. Então vai ter que, né? Fazer um projeto legal, tal, submeter o projeto, né? Mas tem oportunidade. Trabalhar com resíduos era uma das coisas, com educação ambiental era relacionada a resíduos. Eram temas que eles aceitavam financiar, né? E que são oportunidades que muitas vezes as pessoas não, não, não colocam e não conhecem e não ficam com isso de olho no radar com relação a trabalhar para os órgãos públicos. Então fica de olho nas licitações para trabalhar com isso. Ou para ONGs, né? Às vezes você tem associação de bairro. ONG, tem alguém lá com competência para fazer um projetinho desses? Você consegue dinheiro para o que trabalhar? E a segunda questão que você comentou, eu acho que é bacana a gente falar sobre uma das coisas que você falou sobre não é só a gestão do resíduo, mas desde o pensar da escolha do material. Então algumas questões aqui que surgiram com relação a isso de como implementar, se a gente pensa desde a geração do material, pensando em como esse material pode, alguns têm retorno financeiro maior, como a lata de alumínio hoje tem um retorno financeiro muito maior e o que possibilita mais a reciclabilidade. No caso dos eletroeletrônicos e dos carros, na Europa tem uma legislação inclusive dizendo o seguinte, por exemplo, você tem que projetar o produto para ele ser desmontável. Por exemplo, em vez de você colar peças, você parafusar peças. Duas peças coladas, eu não consigo separar os materiais para reciclar. E aí você tem dois problemas. Tem uma coisa legal que vai na Europa, ok, isso já é uma legislação. Mas você tem também a questão da formação dos engenheiros, dos técnicos. E eu falo ali também na felicidade dos arquitetos. Como pensar as cidades, como pensar os produtos, pensando já na frente. Pensar no projeto, como eu vou tratar o ciclo de vida do produto no final de vida útil dele. isso nós precisamos ainda esverdear os currículos das nossas faculdades para que isso aconteça mais rapidamente. E isso é muito, 100% vinculado também com as empresas pensarem desde a matéria-prima. Os programas, que a gente estava falando, os projetos de aterro zero que as empresas começam a buscar implementar, eles começam a buscar, esse que eu comentei, que eu já trouxe aqui falando que eu participei sobre essa implementação desse projeto, fez com que a empresa repensasse várias questões desde a matéria-prima, da produção da matéria-prima para escolher quais materiais a gente vai usar nesse processo produtivo. Se elas estão juntas, o que a gente vai fazer com essa peça para que aumente e também da questão financeira do material que a gente vai usar. Então, isso ajuda a outra questão do financeiro, do investimento. Então, hoje não temos dinheiro, o país não tem dinheiro. Se a gente melhora a quantidade de os materiais gerados terem esse retorno financeiro, isso ajuda na reciclabilidade para implementar. Tem um autor bacana que é o Michael Porter. O Michael Porter, ele é um guru da administração, dessa parte de competitividade. E uma das coisas que ele fala, ele fala sobre sustentabilidade, é que é assim, poluição é tudo aquilo que você comprou, processou e, em vez de virar produto, virou lixo. Então, toda vez que a gente consegue associar essa coisa do custo do produto com a parte ambiental, a gente ganhou um amigo. Mas não é mais o Ecochão. Isso é uma coisa que eu... E explicar o porquê, que também é um dos slides que você estava falando sobre o que a gente vai explicar. Existe um livro, gente, que eu... Agora eu cito ele direto, porque é um livro de capiceira, só direto pelo título. Comece pelo porquê. Então, tudo que você for falar sobre comece pelo porquê. Isso facilita muito mais as pessoas entenderem o porquê que aquilo é importante. Dentro do contexto de educação ambiental, também de viabilização disso. aí vem uma pergunta da... Desculpa, da Francis, se você acredita em implementação da taxa do lixo. Então, nós temos um... Eu não sei se eu tenho a resposta certa, tá? Mas, eu sou a favor que, em princípio, sim, tem que ter taxa do lixo. Porque o custo do lixo tem que aparecer para a sociedade. um dos problemas do lixo é que ele some magicamente da nossa porta, né? E as pessoas, nem todo mundo sabe para onde ele vai, que isso envolve todo o custo, tal. Então, eu sou a favor de se explicitar o lixo, o custo do lixo, né? Então, eu sou a favor da taxa. Se isso é algo a mais, ou se isso se separa do imposto que a gente já paga a prefeitura, ou o IPTU, né? Em duas partes, uma que é o IPTU mesmo que é o lixo e tal, né? É uma questão política, né? E aí a prefeitura pode tentar ganhar um pouco mais de dinheiro, mas eu sou a favor de explicitar, tá? Mas, isso tem um porém, né? Quando a taxa do lixo é explícita, você corre o risco de as pessoas fugirem dela, dizendo que não tem lixo. Por exemplo, clínicas que tem, já é o resíduo de serviço de saúde. Aí ela fala assim, você vai lá, se registrar, você tem que pagar a taxa do lixo de resíduo de serviço de saúde, porque alguém vai coletar o lixo da clínica. Aí, o que a clínica faz? Eu não me declaro. Tem aqui a casinha, funciona e tal, mas eu não me registro. Aí, eu vou ter que pagar o lixo. Entendeu? Então, assim, o explicitar tem a vantagem de mostrar, de ser educativo, mostrar para a sociedade que isso é um custo e fica mais fácil de a gente administrar o curso de verdade. Quando o curso fica escondido no IPTU, é mais difícil de administrar. Mas, quando a gente cobra, tem gente que foge. E aí, foge, você ganha um problema ambiental porque aí o lixo não é coletado direito. Então, é um dilema. Um dilema. eu acho que para pequenas quantidades, talvez valha a pena não cobrar. Talvez valha a pena não cobrar. Principalmente desses lixos mais especiais. Agora, para grandes quantidades, tem mais que cobrar. Porque aí também não tem como esconder, a responsabilidade não tem como esconder. Polêmica, essa ação de polêmica. Daria para falar bastante tempo sobre isso também. Essa é a minha opinião. Isso não é científico, não é transmissão de conhecimento. É provocação. Exatamente. E a importância, olha a palavra, provocação, a importância de a gente estar falando sobre isso e discutindo sobre isso para que vocês formem, a gente acredita na formação de livros pensadores e todos também contribuindo aqui e pensando sobre. Mas, eu concordo, acho excelente as colocações que você fez. O pessoal mandou sobre o acordo, eu acredito que seja sobre o acordo que saiu hoje, perguntando como que eu acesso o acordo, que é o acordo que você comentou, da logística reversa de eletroeletrônicos. Isso. O acordo é o acordo setorial nacional sobre logística reversa de eletroeletrônicos. Eu também, hoje, procurei o texto na íntegra dele e não achei o texto final. Eu achei o texto que foi submetido à consulta pública. Esse acordo foi submetido a uma consulta pública por um tempo, as pessoas puderam dar opinião, etc., e depois eles consolidaram. Eu imagino que a partir de amanhã deva estar no diário oficial. A minha dica é o seguinte, o Ministério do Bem Ambiente tem um site que é o site do CINIR, com S, SINIR.gov.br. É o Sistema Nacional de Informações sobre Resíduos. Nesse site tem uma seção específica sobre a logística reversa. Lá tem os acordos setoriais que já estavam assinados antes, tipo pneus, tipo nanotóxicos, tipo óleos, já tinha os acordos. Estão lá, os textos dos acordos. E tem lá também, o que é muito bacana, os relatórios periódicos das quantidades que já foram coletadas, como é que está funcionando o sistema e tal. Então, esse site é bem bacana. Eu imagino que esse que foi assinado hoje nos eletroeletrônicos deve entrar no site nos próximos dias. Acompanhe aí, né? E busque também as informações do Ministério do Bem Ambiente, né? O Sérgio mandou o planejamento deveria incluir a distância entre uma lixeria e outra. Em outros países, às vezes, a gente se depara com um planejamento embasado que calcula quantos metros deve-se haver entre duas lixeiras de forma que o transiunte inconsciente opte por jogar na lixeira pela facilidade do que na rua. É isso mesmo. É aquilo que eu falei. Os arquitetos ao volarem os espaços têm que pensar nisso. Planejamento estratégico urbanístico, né? Sim. Vendo as perguntas aqui, e como lidar com as cidades que estimulam o consumo de plástico próximo às praias, como gerenciar esse tipo de resíduo que invade o ambiente aquático? Esse negócio dos plásticos é o... Você falou bem a coisa das praias, né? Porque tem aquela polêmica dos saquinhos de supermercado, por exemplo, né? Que são aqui na cidade de São Paulo. O supermercado não pode dar um saquinho pra você que não seja biodegradável, né? Se ele não for biodegradável, ele tem que ser obrigado a cobrar oito centavos no mínimo, né? Pela sacolinha, né? E a questão dos canudos, tal. E esse tema, ele é efetivamente pior nas cidades litorâneas, né? Porque está muito mais próximo, né? Tem a questão do vento, do próprio vento, e nem toda cidade litorânea tem uma estrutura decente de colégio de lixo e tem a questão do pico, né? Cidades litorâneas lidam uma coisa que é muito complicada de mexer, não é fácil, né? Que são os picos turísticos, né? Então, uma cidade como Búzios, por exemplo, tem lá... Búzios deve ter o quê? 20 mil habitantes? E, agora, quanta gente tem na ultratemporada lá? Mais de 100 mil pessoas moram na cidade na ultratemporada, né? Então, isso é complicado, né? E os plásticos acabam... Acabam aparecendo muito, né? E como tem a questão do vento e tal, ele se espalha com muito mais facilidade, né? Eu acho que eu sou, por favor, assim, do meio que está o Tato Céu dentro da Terra, né? Eu acho que, por exemplo, eu, mesmo eu, não é sempre que eu consigo andar com uma garrafinha ou com um copo para eu tomar água nos versos onde eu estou. Às vezes, acontece de eu precisar de uma garrafinha descartável, então, não pode proibir. Não pode proibir. Claro que tem... Porque, às vezes, é necessário, por motivos até sanitários. Prefiro uma garrafinha descartável de água mineral que eu conheço a qualidade de água mineral do que pegar um copo de água do lugar que eu não conheço, né? Tem lugar aqui em São Paulo mesmo que eu estou numa água também, né? Então, eu acho que temos que ter equilíbrio nas coisas, né? Temos que ter equilíbrio, né? E eu acho que o segredo, nesse caso, do plástico, nos ambientes, né? Que são mais sujeitos ao espalhamento, nas praias, tá no acondicionamento, na verdade. Então, as lixeiras têm que ser apropriadas pra não permitir que o lixo se espalhe com o vento, né? Elas têm que ser grandes o suficiente, fechadas na boca, né? E, obviamente, a população educada pra não jogar na rua. E como que a gente busca esse equilíbrio, né? Então, disso que... Até um exemplo bacana que foi algo que eu vivi também agora recentemente na Disney, eles têm uma super preocupação com relação às questões ambientais. E uma das preocupações é com relação a essa questão dos canudinhos plásticos, etc. Como reduzir os microplásticos, né? Eu acho que entra muito nessa pergunta da França. E o que eles... o que eles colocaram é que se eles simplesmente chegassem em todos os parques e falassem não vai ter mais canudo, ia ter... Nossa, uma overdose de reclamações e como gerenciar isso, etc. Por várias questões de pontos das lanchonetes, etc. Mas, se você não parla num parque como aquele, num parque atlático, tem que ficar carregando o seu canudinho o dia inteiro que você está o que eles trabalharam como alternativa para tentar buscar esse equilíbrio, né? Nem tanto céu, nem tanto terra. Não são canudos plásticos, são todos canudos de papelão e não vai já diretamente no copo para não incentivar com que tenham a geração de resíduos. E sim, existe um lugar específico que a pessoa precisa ir até o lugar para pegar o papel, sempre ter... o papel, o canudinho, sempre com placas de conscientização ou seja, a gente tem as duas pontas para que você reduza, evite esse problema da geração dos microplásticos. A psicologia do trabalho que dá para você pegar e buscar no lugar... Eu não posso não tomar nada. Na boca? No copo? Por que eu preciso botar um canudinho no copo? Exatamente. Aí tem a tecnologia do canudinho biodegradável, pode ser um plástico biodegradável ou um papel, né? Então você tem vários... Veja, é um conjunto de coisas. Não pode ser nem só técnico, nem só psicólogo, não sei lá. Exatamente. E aí ela mandou em Maceió qualquer coisa, lanches, talheres, bebidas, embalagem plástica na beira-mar é proibida por lei. Estão surgindo muitas leis dessas proibições de geração de plásticos, né? Desses plásticos de uso único, principalmente, né? Então é uma mudança comportamental e que vai acontecendo aos poucos e que bom, né? Maravilha. E o Marcelo comentou sobre isso, sobre essa gestão da questão da implementação do conceito lixo zero que ele estava trazendo e ele falou que é um projeto residencial, um estudo de residência de um indivíduo, dois, quatro e acima de seis. Qual o cenário atual e acompanhar mensalmente trimestral e semestralmente com a implementação do conceito lixo zero? Muito se fala no ambiente empresarial pelo poder econômico, mas um estudo na implementação residencial com algum tipo de incentivo. Quais os resultados locais e globais para uma futura implementação de política de gestão pública? E abraços e agradeço muito pela... É, veja, no contexto residencial, assim, você vai estar sempre limitado pelo mercado da cidade. e pela praticidade que você vai ter de ensinar os materiais reciclados. Hoje em dia, as composteiras domésticas já estão ajudando bastante. Tem vários modelos de composteiras domésticas que você consegue lidar bastante bem com a parte orgânica, a trilogia da verba e compostagem, então tem as minhocas e tal, já não dá um tipo de cheiro, então você tem a parte orgânica, eu acho que você vai conseguir chegar bem perto, né? Mas a parte dos reciclados, dos materiais recicláveis e dos não reciclados, o que fazer com isso? Né? No ambiente residencial, eu acho que vai ser mais difícil. e no orgânico, isso que você comentou, existe uma dificuldade na gestão municipal, na gestão residencial, por conta da logística do centro de compostagem. Você acredita nesse centro de compostagem únicos, municipais, ou em compostagem descentralizada? de novo, nem tanto o céu, nem tanto a terra. Você pode ter situações em que a Prefeitura de São Paulo está com umas unidades descentralizadas, por outro, né? Na Lapa, por exemplo, tem uma tecnologia da Universidade Federal de Santa Catarina, né? Que está bem redondinha, assim, que não dá cheiro, e tal, então está dando, é uma esperança que se possa fazer mais dentro da cidade, né? Eu sempre acho que transporte é um negócio complicado, quanto mais próximo, mais descentralizado, em princípio, melhor. Quando isso não for possível, a gente faz descentralizado. Muito bom. E estamos chegando ao finalzinho aqui da nossa aula, e a última pergunta aqui da Frances, ela falou, né? O governo atuante está cadastrando as empresas, e ela fez uma pergunta, 200 quilos é grande ou pequena? A quantidade? Depende do que ela está falando, né? 200 quilos de geração está onde? Então, 200 quilos é o... Por exemplo, aqui na Prefeitura de São Paulo, é um dos limites para definir o tamanho do gerador. Acima de 200 é grande, né? Mas isso não tem nada de científico. A Prefeitura de São Paulo para efeito de tributação e de fiscalização definiu esse tamanho. Eu não sei qual foi o parâmetro adotado. Às vezes, tem os números que são números mágicos, né? Por exemplo, tem Prefeitura que você pode colocar até 50 litros por dia de impula de construção misturada no lixo comum. Por que 50 litros? Por que não só 10 e por que não deixa 100? Então, não tem... Esses números às vezes surgem meio mágicos, assim, eu não sei. Não sei dizer. E... O Gilberto, o Gilberto, ele é especialista também nessa área de resíduos, muito bom ter você aqui. Gilberto, também aluno aí, rostinhos conhecidos. E ele só fez um comentário, na verdade, da importância do empreendedorismo dentro dessa questão da engenharia reversa e do ampliamento do comércio de resíduos. Sim. Isso. Isso. Eu tenho um projeto que eu tenho pesquisa que eu tenho vontade de fazer, que é usar a gente chama de teoria de redes, né? Para entender o fluxo de resíduos aqui em São Paulo. Então, está com a minha cabeça, assim, achar um espaço para fazer isso. Faça isso, professor. Vai ser maravilhoso. Por favor, mandem aqui, gente. Faça, faça, faça. Para incentivar. E qual foi o critério para a Prefeitura de São Paulo estabelecer isso? Bom, na verdade, a gente falou, não sei. Precisaria ir atrás um pouco mais a fundo para entender. É, precisaria conversar com o pessoal da Prefeitura para estabelecer. mas muito provavelmente é dentro do plano de gestão que eles estavam desenvolvendo a quantidade de geração. Por que 150 e não 200? Ou por que 200 e não 500? Já mandaram aqui. Faça a propriedade genial, por favor. É um maravilhoso. Gente, estamos chegando ao final da nossa aula ao vivo. E eu vou pedir, então, para vocês mandarem aqui, de 0 a 10, como que vocês acham que foi a aula ao vivo de hoje. E o professor Alexandre que a gente falou no começo, ai, meu Deus, como vai ser no online? Dou aula há vários anos, mas como vai ser no online? E foi incrível. Então, mandem aqui também para incentivar, para mostrar como que você acha que foi de 0 a 10 a aula. Algumas pessoas já tinham mandado aqui obrigada pela palestra. Professor, ele não está vendo os comentários, tá? Então, ele está acompanhando aqui em cima do que eu estava, do que eu estou falando para vocês. Então, só para já te passar, a Juliane mandou excelente palestra, a Maria mandou muito boa, maravilha, obrigada, muito esclarecedor, parabéns ao MAP e ao professor Alexandre. Então, alguns comentários aqui vocês mandaram e olha lá, 10, 10, 10, 10 mil, obrigada professor, mil, 10 ao quadrado, 10, 10, 10, 10, 10 mil também, muito bom. Vamos ver se na próxima vez a gente monta o Léo, acho diferente aqui, para poder ver essas coisas. Para poder ver. Está aí na sua tela, não está na minha. Show, obrigada, adorei, adorei, parabéns, obrigada, muito bom, muito bom, feliz aí com o retorno de vocês, é sempre muito importante, inclusive, aproveitando, então, falando sobre retorno, a gente está sempre buscando melhorar, saber o que trazer para vocês, como trazer para vocês, e se vocês têm alguma sugestão com relação a isso, e aí eu vou pedir para vocês, a gente tem um pedido aqui final para vocês, tem um formuláriozinho que a gente montou para vocês preencherem um pouquinho de como vocês acham que foi, e se vocês têm alguma sugestão, é bem rapidinho, são três, quatro perguntinhas, não vai durar menos de dois minutos para vocês preencherem, e vocês contarem um pouquinho de o que você acha sobre esse tipo de conteúdo, na verdade, a gente trouxe aqui, porque vocês trazem muito essa demanda de perguntas com relação à gestão de resíduos, e nada melhor do que falar diretamente com a Ponte, quem escreve livros também, muito obrigada por você estar aqui, compartilhando. Obrigado a você pela oportunidade, para haverão mais vezes. Haverão mais vezes, maravilha, isso é ótimo, e eles mandaram sim, seria ótimo ver também, parabéns por tudo, parabéns, professor, volta logo. Ótimo, muito bom, muito bom saber aí de vocês esse retorno. E também aproveitando, aproveitando aqui os ganchos, aproveitando que eu falei dos livros, então eu vou mandar aqui para vocês também, no chat, os links dos livros, para quem se interessar pelos livros que a gente apresentou aqui, os links dos livros que o professor foi coautor, já estavam na nossa, na publicação que a gente fez, né, divulgando aqui a aula, mas pode ser que não tenha, vocês não tenham recebido. Não está indo, porque é muito grande, eu vou ter que mandar separado, aqui, um por um. Então, vamos lá. Esse é um dos livros, um momentinho, daí a gente manda tudo. E um ponto interessante também, é que o professor comentou sobre o final, o cumprimento dos ODS, né, a implementação disso com relação aos ODS. E teremos em breve um seminário, né, com relação aos ODS. O seminário é um simpósio, desculpa, que é o Simpósio Internacional de Sustentabilidade e Sociedade, que tem como tema aí os ODS e o Futuro da Humanidade, que está sendo organizado aí pelo I4SS, né, que é o Instituto. Qual os sistemas? Instituto for Services, Sustainability and Society. E vou mandar também, então, o link do simpósio aqui para vocês. estaremos os dois lá, né, com palestras, no simpósio. Então, para quem participar, você vai falar sobre o que lá, professor? Sobre, sobre, sobre sustentabilidade e modo de vida. Coisas, coisas como, economia compartilhada, cultura orgânica. Muito bom. eu estarei lá falando sobre a importância também das redes sociais, das mídias sociais, na implementação aí de projetos socioambientais e da implementação dos ODS, dentro aí desses contextos dos ODS. Então, ODS, como ele trouxe aqui, são os objetivos do desenvolvimento sustentável e vai ser um prazer aí ter vocês lá. mas, então, já estouramos um pouquinho aqui do horário. Obrigada para todo mundo estar aqui com a gente agora online, 10h30 da noite. Parabéns por vocês estarem aqui, né, trocando essas informações também e obrigada por todas as interações que vocês mandaram aqui também. Obrigado a todo mundo também. As perguntas fazem a gente sempre aprender um pouco. Exatamente, essas trocas são sempre riquíssimas, né, faz a gente pensar gente, obrigada aí por todas as mensagens, obrigada, obrigada a nota 10, muito bom, excelente nota 10, várias mensagens aqui, professor, obrigada por todos os rostinhos conhecidos, adoro ver os rostinhos conhecidos de vocês por aqui e, então, o último pedido aí do formuláriozinho que a gente tem para vocês preencherem contando um pouquinho mais para a gente saber o que a gente, como foi a aula, o que a gente pode melhorar e assuntos também que vocês têm interesse. Boa noite para todos vocês, professor, mais uma vez, muito obrigada por você estar aqui, prazer enorme. Beijo para todo mundo. Um beijo e até mais.